No vídeo de hoje, minha filha adotiva fez um quarto secreto na mansão da Lagoa. Rapaziada, é o seguinte. Tô aqui hoje com a Lívia aqui na mansão da Lagoa e ela teve uma ideia incrível. Qual que é a ideia, Lili? Eu quero muito fazer a minha cabana como um quarto de juiz que são pra mim. Entendi. Ela quer simplesmente fazer um quarto secreto pra ela ficar se divertindo sem ninguém ver, tá ligado? Sem ninguém ficar falando muito com ela. Mas pra isso a gente tem que primeiro escolher um lugar, né, Lili? É. Aonde que você acha que pode ser feita esse quarto secreto? O nome é quarto secreto no meu quarto. É, Lili, é só que o seu quarto já não é secreto. Todo mundo sabe onde é seu quarto, entendeu? Onde pode ser feito esse quarto secreto seu, mas que seja em outro lugar da casa? Já sei, pode ser aqui na sala. Ah, verdade, pode ser aqui na sala. Porque querendo ou não, a sala ainda tá muito vazia, tá ligado? Aqui, por exemplo, é um lugar que tá vazio, mas é um lugar onde a gente já mandou fazer uma mesa de jantar. Enquanto não tem a mesa de jantar, a gente pode fazer o seu quarto secreto aqui. Sim, colocar algumas coisas aqui pra eu poder sentar, né? É, porque senão não vai ser um quarto secreto que não tem uma coisa ali. É, faz sentido. Tem que ter lugar pra você sentar, tem que ter lugar pra você deitar. Enfim, pra fazer esse quarto secreto, normalmente a gente usa alguma coisa que passa despercebido pelas pessoas. Eu poderia falar, Lili, pra você ficar aqui dentro desse buraco. Só que eu acho que não cabe você nele. E é uma má ideia. É, pior que eu também acho que é uma má ideia. Já sei, que tal a gente usar minha cabaninha? Ótima ideia. O problema é que sua cabaninha não é nada discreta, né? Mas quem coloca a cabaninha no chão vai achar que tá guardada ali. Mas eu vou botar um ar. Entendi. A gente coloca a sua cabaninha no chão como se ela estivesse guardada num cantinho da casa. E aí quem passar não vai nem imaginar que tá aquilo ali na verdade. É simplesmente o seu quarto secreto. Faz sentido. Tá, então vamos fazer o seguinte, vamos lá buscar a cabaninha? Sim. Olha só, rapaziada, essa é a barraca da Lívia. Ela tem dois módulos, mano. Tem ali, que é a parte principal. E ela consegue passar por dentro disso aqui, ó. E entrar nessa piscina aqui, na verdade. Que tem até uma cesta de basquete. Vamos levar ela pra sala, então? Sim. Eu vou pegar umas coisas que tem dentro. Tem algumas coisas lá. Ah, é porque tem um cobertor lá dentro. É verdade, tem que pegar esse cobertor porque senão você vai ficar no chão, né? É. Então tá, pega o cobertor que eu levo a cabaninha. Ó, já tirei aqui essa parte e vou começar levando ela. Vamos lá. Vamos levar a cobertor pra lá. Então tá bom. Vamos levar agora esse aqui e depois levar a cabana grande, que é o principal, né? A Lívia já tá trazendo. Vai lá, coloca lá onde tem que colocar. Esse é o cano que ela passa por dentro, tá ligado? Eu acho que eu vou deixar mais escondido. Ah, você é esperta, hein? Porque senão ficaria a parte transparente pra cima. Você colocou a parte que não é transparente pra cima porque aí ninguém vê você passando. Eu tenho um cobertor aqui porque ninguém vai passar. Ah, você tem razão. Você é esperta, hein, Lívia? Então agora vamos trazer a barraca que é o principal que eu já falei mil vezes. Beleza, rapaziada. Já montamos aqui a cabaninha da Lívia na sala. Lívia, entra aí e deixa eu ver se eu consigo te ver aí dentro. Fica escondida lá dentro. Ó, ela entrou. A porta ali vai fechar agora. Beleza, não tô vendo a Lívia, não dá pra ver ela lá dentro. Passa no túnel. Deixa eu ver se você passa no túnel e chegando na piscina. Ó, tá passando no túnel. Olha isso, ó. Ela passa no túnel e chega na piscina. Só que você sabe que se você chegar na piscina, eles vão ver você, né? Eu sei, mas eu só vou aqui quando eu for brincar. É verdade, é só quando não tiver ninguém. Ó, então é o seguinte. Por enquanto, isso tá só uma cabana, né? Não tem graça, não tem nada pra você se divertir. Agora chegou o momento da gente buscar algumas coisas pra você ter dentro do seu quarto. Secreto. A gente tem que buscar brinquedos e outras coisas pra você se divertir, uai. A gente também tem que comprar algumas coisas. Ah, entendi. Você tá falando algumas guloseimas. É isso que eu tô falando. Então bora pegar algumas coisas aqui na casa e por último a gente compra as guloseimas. Pode ser? Mas que lá dentro não vai precisar de muita porque eu já tenho uma aqui. É, verdade. Vamos lá. Cada um pega uma coisa, tá bom? Com cuidado, mas eu quase escorreguei aqui nessa cabana. Então vambora. Gente, cheguei aqui no estúdio pra pegar alguns brinquedos. Esses aqui foram os brinquedos que eu achei e eu acho que eles vão ser bem legais pra eu brincar na minha barraca. Vou pegar todos aqui. Agora bora levar pra barraca e vamos joguê-los lá dentro. Rapaziada, olha só. Eu encontrei isso aqui no estúdio e eu acho que isso aqui vai ser excelente pra jogar naquela parte de piscina do quarto secreto dela, tá ligado? Como é uma piscina, nada melhor do que uma piscina de bolinhas. Até porque tem até uma cesta de basquete pra fazer cesta. Rapaziada, olha só. A Lívia colocou os bichinhos aqui em cima. Por que você não colocou lá dentro ainda? Ah, porque tem falta de basquete. Ah, verdade. Ó, trouxe as bolinhas também. Vou deixar aqui do lado e agora vamos pegar a coberta e preparar dentro do quarto secreto. Bora lá? Bora. Peguei aqui a coberta. Eu vou entrar e você me entrega a coberta lá dentro, tá bom? Eu vou. Deixa eu ver como é que funciona aqui. É, tem muito espaço, tá? Deixa eu tentar entrar aqui. Tá. Ui, calma aí. Calma aí, tô entrando. Ui, acho que deu certo. Caramba, tem muito espaço. Entra aí também. Coube eu certinho. Agora traz aqui a coberta. Isso. Vamos tentar espalhar ela agora aqui no chão pra gente pisar, tá? Tá, mas aí uma pessoa vai ter que sair, né? É pior que faz sentido, né? Não tem como arrumar estando aqui dentro. Tá, vamos arrumar aí. Daqui a pouco a gente volta. Beleza, rapaziada. Já coloquei a coberta aqui no piso todo da cabaninha. E Lívia, cadê os brinquedos? Aqui, mano. Traz, vem. Entra aí com os brinquedos. Isso. Ai, calma aí. Deixa eu ficar do canto. Isso. Só você que vai saber dessa cabana. É verdade. Só eu vou saber. Eu vou guardar segredo. Porque se fosse segredo, né? Todo mundo ia achar que eu nunca mais ia brincar com ela aí. É. Não, mas tá tudo bem, tá? A cabana tá no lugar totalmente escondido. Você já tá com os brinquedos aqui. E, na verdade, eu vou ter que sair. Porque o quarto secreto é seu. Se eu ficar aqui dentro também, a Natália vai achar que a gente sumiu. Deixa eu sair e você fica aqui dentro, tá? Tá. Deixa eu ver como é que sai aqui. Meu Deus. Não é fácil. Não é fácil porque eu sou um pouco maior. Tá tudo bem aí dentro, Lívia? Calma, tá saindo aqui pra fora, ó. Vou colocar pra dentro. E aí fecha a portinha e pronto. Não dá pra ver a Lívia lá dentro, mano. Não dá pra ver. Inclusive, agora chegou a hora de jogar as bolinhas aqui na piscina de bolinhas. Vamos jogar. Porque tem que encher essa piscina cheia de bolinhas. Porque são essas bolinhas que a gente joga lá na cesta, ó. Cesta! Ah, Lívia, lembrei de uma coisa. Você tá aí? Toque, toque, toque. Toque, toque, toque. Não dá pra ver. Lívia? Ah, você tá aí. Deixa eu te falar. A gente esqueceu de comprar as guloseimas. É mesmo. Vai soltar mais coisas nas redes. Vamos lá comprar? Porque, ó, tá tudo certo aí. Tem uns brinquedos, tem a coberta, mas falta guloseima. Vamos lá? Então vamos, porque a gente tem que aproveitar que a Natália não chegou ainda. Porque se ela chegar e ver você aí dentro, já era o plano do quarto secreto. Beleza, rapaziada. Chegamos aqui agora na área dos guloseimas. E, Lívia, o que você acha que vai ser legal no seu quarto secreto? Eu acho que doces, como uma caixa de doces que eu fiz. Entendi. Então pega aí o doce que você quer. Tem bala. O que você prefere? Caixa de bombom? Caixa. Ah, meu Deus, ela quer uma caixa de bombom. Tá, pronto. Pegamos aqui a caixa de bombom. Ah, Lívia, tem que comprar o refrigerante também. É. Vamos lá comprar? Bora, mas tem que ser um pequenininho. É, tem que ser um pequenininho porque a Lívia toma muito pouquinho. Lívia, escolhe o refrigerante que você quer levar. Pequeno. Qual? A ponta que eu pego pra você. Esse aqui? Então tá, toma. Esse daqui, ó. Pode ser esse daqui? Tá bom. É o que você quiser. Então beleza. Já tem refrigerante, já tem chocolate. Sabe o que tá faltando? Não. Salgadinho. Vamos lá? É mesmo. Como é que eu fico com um pedacinho? Eu quero comer um salgado. É verdade. Aí você não vai ter? É um absurdo. Vamos lá comprar esse salgadinho, vamos. Vamos. Chegamos aqui no salgadinho e pode escolher, Lívia, qual que você quer? Tem várias opções, ó. Tem que ser um pequeno também, né? Eu gosto muito do de requeiro, não. Esse aqui? Ou eu pego esse daqui. Eu nunca provei esse, ó. Você nunca provei esse aqui? Nunca mesmo. Então tá. Então vai ser esse que você vai levar, né? É. Então agora bora voltar pra cabana. Pra cabana não, né? Pra quarto secreto? Sim. Chegamos em casa e agora tá na hora de colocar as guloseimas lá dentro. Lili, bora. Vamos entrar lá. Vai lá. Você primeiro... Olha isso, mano. É muito legal porque ela entra e não dá mais pra ver ela lá dentro. Olha só. Não dá pra ver ela lá dentro. Simplesmente. Tá, deixa eu entrar também. Ó, tô aqui dentro também. E agora é o seguinte. Vamos ver o que tem aqui de guloseima, ó. Tem a batatinha que você escolheu. Tem o refrigerante. E tem a... Caixa de bombom. Caixa de bombom. Vamos abrir essa caixa de bombom? Porque eu quero escolher o meu bombom. Tá bom. Eu quero escolher primeiro porque eu tenho um favorito. Tá, então tá bom. Ó, vamos abrir aqui. E vai. Escolhe seu bombom. Eu preferi dar o sonho de válsula. Eu vou escolher esse aqui, ó. Ele é bem gostoso, né? Eu vou pegar esse outro sonho. Você pegou dois. Tá, eu vou querer esse outro aqui. Enfim, já temos nossas guloseimas. E, Lívia, eu tô querendo jogar um pouco de basquete. Vamos jogar um pouco de basquete? Vamos. Eu passo pelo túnel primeiro. Eu acho que não vou descabar do túnel. É melhor você ir pra ali. É pra eu ir por fora que você tá falando? É, eu acho melhor porque ele nem pode rasgar o túnel. Entendi. É, gente. Fui proibido de passar pelo túnel. Tá, passa você primeiro. Então, depois eu vou por fora. Isso. Olha, tá passando pelo túnel. Olha lá. Chegou lá na piscina. Tá, agora é minha vez. Eu vou passar por fora. Consegui. Entrei aqui. Beleza. Ó, eu vou pegar uma bolinha azul. E você? Uma laranja. Laranja. Então, tá bom. Quem vai jogar primeiro na cesta? Pedra, papel, tesoura. Tá, vamos lá. Pedra, papel, tesoura. Papel com papel. Pedra, papel, tesoura. Pedra com pedra. Pedra, papel, tesoura. O que que foi isso aí? Tá, vai. Começa você, velho. Vai, joga a bolinha na cesta. Três, dois... Errou. Nem esperou três, dois, um. Tá, minha vez. Minha vez, ó. Três, dois, um e... Cesta! Eu acho que eu vou ter que ficar assim porque eu sou muito pequena. Tá bom. Faz do que você quiser. Vai. Três, dois, um. Errou de novo. Três, dois, um. Três, dois. Então vai, última. Vai. Três, dois, um. É. Você errou. Foi três. Eu tenho duas. Vamos acertar todas elas. Mais uma. E agora a última. Acertei as três chances. Ai, eu vou buscar aquela bolinha da Lívia. Tá, vai lá buscar. Enquanto isso eu vou fazer o seguinte, Lívia, Lívia, Lívia. Sabe o que eu tô pensando em fazer? Vai buscar a bolinha. Já fica lá dentro que eu vou lá chamar a Dinda e vou falar que você sumiu. Pra gente ver se ela consegue te achar aí dentro, tá? Tá. Essa é a hora de ver se o quarto secreto da Lívia, realmente funciona. Amor, você acabou de chegar aqui em casa, né? Você percebeu que eu e a Lívia a gente ia ir no supermercado, né? Percebi, inclusive. Vocês não estavam aqui. Pois é, só que eu cheguei no supermercado com ela e ela sumiu aqui em casa. Não tô achando ela mais. Como assim, meu bem? A minha mãe não tava com certeza. Como que ela some? Não sei, ela sumiu. Ela não tá indo lugar nenhum. Você tá falando sério? Tô falando sério, tô brincando, não. Você não tá brincando? Não, tô brincando, é sério. Vocês estavam brincando de espalha desconte? Não, não tava brincando de nada. Ai, meu Deus do céu. Pois é. Cadê ela? Lívia, cadê você? Ô, Lívia. Procurei em todos os lugares, amor. Não tá no quarto dela. Inclusive, a barraca que tava no quarto dela tá guardada lá na sala, entendeu? Olha só, não tá em lugar nenhum. Lívia. Ela não cabe embaixo da cama, meu amor. Por que ela entrou? Não tem como. Lívia. Lívia. Não tá em lugar nenhum. Ela deve ter saído. Como assim? Não, ela não saiu de casa não, meu bem. Eu tranquei a porta. Tá trancada. E ela sabe que não pode abrir, entendeu? Tá, o que a gente faz? Não sei. Pra falar a verdade, ela não tá em lugar nenhum. Vamos fazer o seguinte. Vamos chamar os seguranças. Pra quê? Porque se ela tiver saído, eles vão encontrar ela. Não, mas não tem necessidade. Não tem necessidade. Eu acho que também não tem que ficar envolvendo eles em tudo, não. Entendeu? Às vezes, tá tudo bem. Às vezes, ela tá, sei lá. Se escondendo da gente. Meu bem, a Lívia não ia fazer isso. É sério. Eu vou pegar meu celular. Não, amor. Pra que fazer isso? Amor, relaxa. Ó, eu sei onde ela tá. Mas você vai ter que achar. E ela tá aqui no andar de baixo. Ela tá bem. E tá daqui pra cá. Tá, mas ela tá tranquila. Tá tranquila. Só que eu sei que ela tá escondendo de vocês. Não tá aqui. Óbvio que ela não ia tá aí, né? Ué. E aí? Tudo bem. Nada? Ah. Ah, o quê? Ah, não. Ah, não. Ah, descobriu. Ela tava escondendo de mim. Ah, ela era lá dentro, velho. Não era pra você ver. A gente fez um quarto secreto. Ali. Um quarto secreto pra eu brincar. Deixa eu ver se dá pra eu te ver aí dentro. Ah lá, dá pra ver lá dentro. Um quarto secreto pra Lívia brincar. Cheio de brinquedo, guloseimas. E é o seguinte, tá? Você fica do lado de fora. E eu vou ficar lá do lado de dentro, tá? Por quê? Você quer entrar também? Quero. Então vai. Entra então. Deixa eu ver se você vai gostar do quartinho secreto. Vai. Ó, a Natália tá entrando. É um pouco pequeno. Como é que tá aí dentro? Tranquilo, cheio de guloseimas. Eu vou entrar, peraí. Deixa eu entrar também. Calma aí, vai dar. Vai tá tudo certo. Meu bem, você não vai. Vai. Eu faço pra você. Vai. Beleza. Meu Deus do céu. Consegui. Ficou um pouco apertado agora. Não, estamos todos aqui. Inclusive, só que a gente pode fazer aqui? Passar a noite no quarto secreto da Lívia. O que você acha? Eu acho legal. Só que assim, os três? Nós três. Inclusive, tem outro cômodo. É só ir pra lá, ó. Que você chega na piscina de bolinhas. Ah, gostei. Então você fica lá. Não, eu não vou ficar lá. Inclusive, tem guloseimas. E a gente pode até assistir um filme aqui durante a noite. O que você acha? Gostei. Mas o legal que a gente pode passar a noite aqui é porque eu tenho um travesseiro guardado ali. Ah, verdade. Rapaziada, se vocês quiserem que a gente passe a noite aqui no quartinho secreto da Lívia, deixa o seu like e se inscreve no canal. O que você acha que a gente pode passar a noite aqui no quartinho secreto da Lívia?